Oi gente, bom dia para vocês aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem aí e olha como está aqui gente, amanheceu na roça bem tapado de serração, branquinho, nem fui caminho ainda, já quase 9 horas, está bem fechado, bem friozinho, tudo fechado, e aí na região de vocês, como que está aí? Está frio, como que está gente? As galinhas lá resmungando, tapada ainda lá, eu não destampei por causa do frio, vou esperar sair o sol, estão resmungando lá, olha gente, estou muito feliz, agradecer a todos vocês aí, que estão comigo há mais tempo, que estão chegando, cheguei nos 2 mil inscritos, estou muito feliz gente, graças a Deus, Deus abençoe muito todos vocês aí de coração, estou muito, muito feliz, devagarzinho gente, a gente chega lá, olha o sol, está bem lá, querendo sair, mas está tapado, e está até escorrendo ali do telhado, gotinha do orvalho, aqui está cheio de roupa, que eu lavei ontem, estendi a tarde, está tudo branco de serração, vamos para lá também, vou mostrar para vocês ali, como que está ali, olha como que está para cá gente, tudo tapado, branco de serração, é até bonito de ver né gente, todo dia é bonito né gente, todo dia tem o seu formato diferente, eu adoro contemplar assim as belezas do nosso criador gente, muito lindo, olha como que está lindo, na minha rede social, no Instagram, eu amo tudo o que é simples, corre lá e acompanha, lá eu posto foto todo dia, olha que gostoso, o dia, não dá nem para caminhar gente, está muito fechado, ficar pegando essas friagens assim de manhã, não dá medo de fazer mal, então, eu vou ver se a tarde estiver mais quente, aí eu vou caminhar, olha meu caixa, cheio de gotícula de água, cheio de muda gente, olha que lindo que ele está, depois eu venho aqui e mostro mais alguma coisa para vocês, esperar abrir o sol, para dar uma esquentadinha, até daqui a pouco gente, olha gente, estou aqui, vim dar comidinha, folhinha para as galinhas, olha, ela está humilde com o Todd tomando café, eu dei couve para eles também, olha lá, olha lá, o gordo está lá olhando eles, olha as galinhas, vem tudo curioso, olha gente, eu vou aqui, olha lá, está bem sujo aqui o galinha, depois eu vou falar para o meu menino limpar, porque é ele que limpa aqui, deixa eu olhar mais pertinho para ver se dá para mostrar o milk, olha lá gente, que belezinha, depois a gente vai limpar o galinha delas, e aqui ó, elas vêm tudo perto, aqui para ver o que é, ó, olha gente, que belezinha, eu catei os ovos aqui, tudo aqui no puleiro, e eu catei os ovos, estou catando os ovos dela, para lavar, tem que arrumar mais palinha, para pôr nos nincos, eles arrancaram tudo, e agora que molhou muito, esperar secar, para poder arrumar mais, vou lá pôr de molho os ovos lá, agora nós vamos aqui gente, o tio está cortando os pés de milho aqui, e eu vou colher as espigas que tem aqui, essas uma aqui eu estou querendo congelar, olha como é que está molhado de orvalho, agora saiu o sol, gente, foi sair o sol mesmo depois das 10 horas, olha lá, o tio está ali ó, colhendo o meio né tio, eu vou descascar já, o tio já leva o descascado, trouxe a assadeira para pôr, deu espiguinha pequenininha, mas dá para a gente aproveitar, olha lá, o tio está colhendo ali ó, o tio está levantando, vai levantar as leirinhas né tio, o senhor está levantando as leirinhas né, olha lá, ele já cortou tudo eles ali, os pés, isso aqui serve tudo como, proteção para a terra, adubo, tudo né, que elas vão apodrecer aqui, e eu vou até levar umas folhinhas depois para os coelhinhos, que eles também gostam de folhas de milho, olha o dia, que está bonito agora, a gente olha, solta bem, quentinho já, já esquentou um pouco, porque estava bem frio de manhã, vou descascar o milho aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês o tanto que deu, olha o tio cortou tudo, eu fui catando as espigas, descascando, deu essa sadeira aqui ó, elas deu pequenininho ó, mas dá para a gente aproveitar ó, olha o tamanho das espigas, está bem granadinho, aí eu vou cortar tudo, e vou congelar em pacotinho, dá para a gente depois fazer um bolo, fazer mingau, olha lá, o tio está lá embaixo, eu vou levar ela para guardar esse aqui, desocupar a sadeira, que eu tenho mais para catar ali ó, aí eu vou lá, levar para poder vir buscar mais, ó, limpou, cortou tudo, isso aqui vira tudo adubo para a terra, essas palhas aqui, vou catar algumas também, que eu vou levar lá para os coelhinhos comer, olha gente, estou cortando o milho tudo assim ó, vou congelar assim ó, depois eu ver se eu ralo um pouco também, para congelar um pouco de massa, assim dá para a gente fazer um creme, pôr na comida, fazer várias receitinhas, olha a panela, ainda tem mais tanto aqui para cortar, o tio trouxe mais uma carrinhola, que eu vou ralar e guardar massa, olha o que eu fiz aqui, que gostoso, uma vaquinha atolada aqui ó, piquei um bife bem pequenininho, e fiz essa sopa, agora a gente vai almoçar, para mim continuar mexendo aqui com esse milho, e mexer com mais um pouco que está ali fora, aí depois eu vou mostrar para vocês, assim que estiver tudo embaladinho e congeladinho, no freezer tá, daqui a pouco eu volto, a gente comecei a guardar aqui ó, os milho, eu cortei, embalei no saquinho, isso aqui é tudo mandioca, que eu congelei para deixar aqui na mão, que esse dia ventou bastante, andou deitando os pés de mandioca, aí eu já descasquei, piquei, piquei assim, um pedacinho menor para fazer sopa, e assim mais grande, para poder cozinhar, aqui também tem a mandioca ralada, para fazer bolo, e aqui os milho, e aqui os milho, eu coloquei tudo em poção assim maiores, se eu precisar pegar um pouquinho, aí eu vou tirando, eu abro o saquinho e tiro um pouquinho, deu quatro embalagens, boa, com bom tamanho, a mandioca aqui minha gente, é super prático também, é guardar assim embaladinho, se a gente quiser cozinhar, é só colocar na água fervente, e levar para o pão, assim também, raladinho para fazer bolo, mas esse dia meu moleque, achou que era queijo ralado, isso aqui gente, quase que ele usou isso aqui, achando que era mussarela, aí meu menino falou para ele, por um trisque, parece mesmo a mussarela raladinha, não é, mandioca ralada para fazer bolo, é mandioca ralada para fazer bolo, e assim eu vou deixar, para ficar bem na mão, agora eu vou ralar, tem mais uma carrinhola de milho lá, que eu tenho que ralar, para poder guardar também, para quando a gente, acabar o tempo do milho, a gente ter guardadinho aqui, para poder usar, aí eu vim mostrar para vocês aqui, olha que tanto que eu vou ralar, quase uma carrinhola cheia, aí eu vou depois, eu vou descascar, tirar o cabelinho, e ver se dá tempo, de eu ralar hoje ainda, aí depois eu mostro para vocês, que é tudo guardadinho no freezer, olha gente, eu vou finalizar o vídeo, eu vim mostrar para vocês, como que ficou, já é outro dia, aquele dia não deu tempo, de eu ralar o milho, deu três poções de milho, ralado, e quatro poções, de milho cortadinho, eu pesquisei, pelas informações, diz que fica bom, eu congelei assim, vou experimentar congelar, ver se fica gostoso, para acabar os milhos nossos aqui, a gente, quando der vontade, tem, e aqui são as mandioca, que eu falei, vamos ver, assim, quando eu usar ele, eu falo para vocês, vou mostrar para vocês também, os temperinhos caseiros, que eu fiz, fiz esses dois temperinhos também, que eu sempre faço aqui, tem até receitinha, como que eu faço aí, esse aqui é o tempero verde, com cheiro verde, alho, e eu coloquei um pouquinho de sal, e óleo também, banho, e aqui eu coloquei bacon, calabresa, açafrão, colorau, pimentinha de cheiro também, que vai, mas eu não tinha, eu não coloquei dessa vez, mas sempre eu coloco, pimentinha de cheiro, meus pés aqui pararam de produzir, eu não tinha, aí eu coloquei, tudo, bati com óleo, olha como que ficou, é muito prático, para ele poder fazer comida, esses temperinhos aqui, um cheiro maravilhoso, é bom, quando você está meio corrido, está tudo feitinho, tudo mais prático, olha aqui também, uma mão, olha, eu colhi também lá, os bichinhos estavam começando, comer, mas só que eu deixo bastante, para eles lá, porque a gente não está vendo assim, deixa eu mostrar para vocês aqui também, o feijão que o tio colheu aqui, gente, feijão, guandua, eu vou ter que dar uma escolhida ainda, para poder, é cozinhar, ele é igual, tipo assim, uma ervilha, gostosinho, mas tem que escolher ainda, o tio andou colhendo um pouco lá, está começando a produzir, aí ele trouxe, para mim, eu separo os melhores aqui, para poder cozinhar, eu vou ali mostrar para vocês, as pedrinhas que eu comprei, eu vou pôr nas flores, deixa eu tampar os temperinhos aqui, guardar, comprei essas pedrinhas, para eu pôr nos meus vasinhos de flor, duas azulzinhas, para pôr no meu tronquinho, e comprei essa aqui, comprei essa miudinha, para pôr nas rosas do deserto, porque está com a terra lá, e eu vou regar, cair todas as terras fora, e depois que eu colocar, quando eu fizer um vídeo, eu vou mostrar para vocês, o sol está bem, quentinho já, que gostoso, eu vou pôr aqui, aquelas azulzinhas, nesse vasinho aqui, e as outras, eu vou pôr na rosa do deserto, como que está linda, minha suculenta, enorme as rosetas dela, olha aqui, essa então nem se fala, está um show, meu tacho, que eu não canso de mostrar para vocês, aqui está muito lindo, as galinhas estão botando, estão lá brigando, olha o dia, gente olha aqui, o que meu marido trocou da carretinha, ele trouxe, mais pneus, não sei o que eu vou fazer aqui, o tipo de vaso, que a gente vai inventar aqui, eu estou querendo fazer um de três andares, que eu vi no Pinterest, um grande embaixo, mas tudo pintadinho e bonitinho, colocar um grande embaixo, um menor no meio, e um mais pequenininho em cima, quero encher de flor, mas é projeto só para o futuro, quando tiver grama aqui, se Deus quiser, mas então é isso gente, espero que vocês tenham gostado aí, ser passado aí comigo, ganho uns minutinhos, Deus abençoe vocês aí, que hoje é sábado, passou já um dia, depois que um ou dois dias, eu acho do dia que eu comecei a gravar, foi meio corrido aqui, tive que sair, fazer umas coisas, então acabou enrolando, obrigado por vocês estarem sempre aqui comigo, viu, pelos comentários, Deus abençoe cada um de vocês, de coração mesmo, fiquem com Deus aí, fiquem na paz, Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos vocês,